Olá, quase tudo pronto para a partida. Prova Internacional de Grupo 1, vai tomando a primeira colocação, Rui Cochino, lá por dentro, tem capiça de vantagem, vem de cara branca, outro cara branca, Tecriso, correndo em segundo, com o Alassane, Falcon, Jetson, correnteiro em terceiro, aqui por fora, Luzibau, correndo em quarto, vai sendo atrapalhado pelo Fly, enfim, na primeira passagem do Espírito, Luzibau se atrasou para quinto, por dentro, Man Ray, vai correndo em sexto, com o Catan, correndo em sétimo, Thion Le Frey, correndo em o oitavo, Tu Broke, correndo em Nando, Tordilho, Quisagrande, correndo em décimo, Depolitano, décimo, Orbeiro, High Desert, décimo, segundo, Zonete, quinto, décimo, terceiro, primeiro, para segunda metade da primeira, grande curva na ponta, o cavalo, Rui Cochino, vai acelerando, treino, vanguarda, Rui Cochino, tem dois, três e quatro, para Tecriso, correndo em segunda, vários, correndo em tarde, o Falcon, Jetson, com o Ricardinho, vai em terceiro, Fly, enfim, o Loirinho, correndo em meio, correndo em quarto, na quinta colocação, corre Luzibau, vão pegando a reta, o após do sétimo, paro, do programa, grande, prova Internacional, São Paulo, 1991, prova Internacional de Grupo 1, para Tecriso, acelerado na frente, vários, correndo em tarde, para Tecriso, correndo em segundo, Fly, enfim, correndo em terceiro, por dentro, o Falcon, Jetson, com o Ricardinho, em quarto, Luzibau, com o Alpenzi, o Barroso, correndo em quinto, o Maranhão, sexto, o Catan, sétimo, Thion, Lavre, com o Evicantana, vai correndo em o oitavo, aqui, Zagrande, Tobruco, Napolitano, Rui Desar, o Sionete, Quino, e na ponta, o Cavalo, Rui Cochino, mantendo um correnteiro, Fly, enfim, com o Juvenal, correndo em segundo, o Ricordinho, vem com o Elice Silva, Pondiano, Fly, enfim, com o Juvenal, correndo na segunda colocação, os animais vão buscar na grande curva do Grande Prêmio Internacional, São Paulo, na ponta, o Ricordinho, com o Elice Silva, Fly, enfim, com o Juvenal, correndo na segunda colocação, o Falcon, Jetson, com o com o Tecris, com o Eric Duarte, correndo em quarto, o Man Ray, correndo em quinto, o Luzibau, com o Alpenzi, o Barroso, vai correndo em sexto, o Tion, Lavre, com o Evicantana, e na ponta, o Ricocino, tem cabeça, o Vasco, o Fly, enfim, o Lueirinho, Fly, enfim, do estúdio, nome, avança para fora, vem de preto, Cruz, Santandré, avançando, o Falcon Jet, e na ponta, o Cavalo, o Ricocino, Fly, enfim, segundo, o Falcon Jet, em terceiro, Tecris, o Man Ray, contorna uma curva de chegada e entram pela reta final do Grande Prêmio São Paulo, na ponta, o Ricocino, Fly, enfim, correndo em segundo, o Falcon Jet, vai tomando na segunda, avança para fora, vem o Falcon Jet, o Falcon Jet com o Ricardinho, tomou a primeira colocação, e avançando por dentro, o Man Ray, por fora, o Luzibau, e avançando, o Tion, Lavre, o Falcon Jet, a ponteiro, o Luzibau, corre no segundo, o Tion, Lavre, vem voar com o Ivan Quintana, avança por fora, e vem tentando na primeira colocação, que o Luzibau, com o Benz do Barroso, pelo centro, e por dentro, com o Ricardinho, o Falcon Jet, o Ivan Quintana, com o Tion, Lavre, vai dominando, o Tion, Lavre, tomou a ponta, cabeça, pescoço, o Falcon Jet, em segundo, em terceiro, corre, o Luzibau, na ponta, o Tion, Lavre, vai levar, levou, cruza uma faixa final, comemorou bonito, o Ivan o Ivan Quintana, do Torso, Tion, Lavre, o Falcon Jet, o Luzibau, o Ricardinho, o Man Ray, os demais, vamos aguardar, Tion, Lavre, numa atropelada, fulminante, por fora, levando o grande prêmio, São Paulo, e tal, Ivan Quintana, do Torso, corria de baixo, Tion, Lavre, vem com essa estrela, na cara, corria uma barbaridade, quando botava por fora, e vinha como bólito, corria de baixo, Tion, Lavre, mais castanho, nascido em São Paulo, em Rio de Balafre, na Mignon, por Hildon, criação e propriedade, o Aras Malurica, tremendo para Amazílio Magalhães Filho, treinamento, para Amazílio Magalhães Filho, já que Ivan Quintana, tempo 2 minutos, 28 e 2, para os 2.400 metros, na grama do Porto de Cidade, Jardim, São Paulo, anunciamos em primeiro, o cavalo, Tion, Lavre, esse filho do Henrique de Balafre, Henrique de Balafre, foi um reprodutor sensacional, com muitos filhos corredores, criação do Aras Malurica, criação e propriedade do Aras Malurica, treinamento, para Amazílio Magalhães Filho, João, aqui, o fenomenal e saudoso, deixou muitas saudades, aí, Ivan Quintana, que montava o Mabardo, baridade, montava muito o saudoso Ivan Quintana, segundo foi Falcogete, cavalo que dispensa comentários, talvez, junto com o bowling, na minha visão, os dois melhores cavalos, aí, Eduardo Santana, do Rio Grande, Falcogete, corria uma barbaridade, o Luzibau, com ele no dorso, sensacional, fenomenal, João, que talvez o maior de todos os tempos, entre, para mim, está entre os três, três, quatro choques brasileiros maiores de todos os tempos, Juvenal, Ricardinho, Benzio, Barroso, no dorso, Luzibau, foi o terceiro, Ricochino, o cavalo correu muito, tomou a ponta, não esmoreceu, só foi esmorecendo isso nos metros finais, e o Man Ray por dentro, ficando com a quinta colocação, o Fly, enfim, acabou fracassando nessa prova, vinha com o Juvenal, um dos grandes mestres das redes também, o Juvenal Machado da Silva, Ivan Quintana montava demais, deixou muita saudade de Ivan Quintana, no dorso do sensacional, aí está ele, Thion Lafrey, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, essa foi a nossa viagem no túnel do tempo. Tchau, tchau.